Bom pessoal, hoje nós vamos consertar esse negócio aqui, ó, bebedor. Ele tá com um probleminha aqui, tá vazando água. Aqui tem um paninho aqui, ó, pra encharcar. Aí torce e coloca água aqui, esse aqui já é o segundo bode. É a noite inteira vazando. Vamos ver, nós vamos trocar a pedra dele aqui. Não consigo. Vai lá, homem, tirar o negócio lá. É o enganador, vai aqui, ó. O dedo aqui, ó, vem aqui. Vai tocar a mão esquerda. Como é que você quer que eu... Que eu puxo. Né, Lorico? Fala pra ele, Lorico. Ó, Lorico fazendo graça. Como é que eu vou puxar? Você dobrou lá de mangueirinha? Pra não vazar? Vou dobrar a Lorico, ó. Então, pessoal, aqui, ó, a gente acha que é aqui, né, que tá vazando. Mas vamos ver. Vamos trocar, né, já compramos uma. Vamos lá no nosso Mercado Livre, né? Ainda compramos essa daqui, ó. Mas vou deixar ele abrir, porque se eu for abrir com a mão só, eu não vou conseguir. Abrir aqui. Eu não sei fazer nada com a mão canhota. Abra aqui primeiro, depois você tira, hein? O que foi, Lorico? O que você quer? Quer aparecer? O que quer aparecer, Lorico? Sem graça. Tá difícil aí? Pegar uma tesoura. Lá no Mercado Livre saiu por 50 reais. 50 e pouquinho, né, que teve o frete. Mas a gente compramos, essa aqui nós compramos ali, que tá nele. Nós pagamos 120. Super caro. Meniscou? Puxando. Puxando a perna pra trás. Puxando a perna. Opa, tem um saquinho aqui pra misturar. Então, pessoal, isso aqui, ó. É a pedra ali, né? Pedra, sei lá como é que chama isso aqui. Então, a gente vai por lá e vamos ver se é realmente ela, né? Meu marido não aprende a gravar. A gente tá gravando, a gente tá indo pro céu. Vai sair um pouco d'água, tá? Vai sair água aí? Um pouquinho, mãe. Um pouquinho. Tem que pôr um pano aí? Poxa o pano do lado ali e coloca aí, pra não manhar no chão. Pra não manhar no chão, pra não cair no chão. Tá? Eu até troquei o lugar de novo, ó. Porque ele tava muito penso ali. Você ouviu a borrachinha? Você tá certa? Tá. Deixa eu virar a mão um pouquinho. Isso travou, gente. Travou? Isso aqui parece que é ser diferente. Tem um pouquinho diferente. E a coisa? Mas tem que ter cheio de barro, né? Não, a diferença é o rótulo dele. Olha ali, pra você ver o rótulo dele é diferente, ó. Calma, Nutella. Mas estressa, não. Ah, não, é igual. É, aqui ó, só acompanha. Não, porque elas decoem. É que você pôr o lado errado. Aí sim. É igual Nutella. Não fica nervosa, não. Tem um lugarzinho pra você marcar a data ali, ó. Mas a gente não marca, não. Ou vai marcar dessa vez? Tira o coisinho saia. Hã? Hã? Tira o pregador aí. Ó, isso não vai derrubar o leite. Tirou? Aí tem que deixar ele encher e desvaziar, né? Tenta dar água nele. Tá, tá. Tô escutando, não? É, mas a gente entrou, já. O que que é, Lurico? Eita, Lurico. O que você quer fazer aí, Lurico? Quer beber água aí? É. Esse Lurico, viu? Aqui, cada dia tá estragando uma coisa, pessoal. Eu tô achando que isso aí tá quebrado aqui mesmo. Isso aí tá quebrado? Isso aí tá trincado. É, estranho, né? Vazar aqui? Não dá pra saber. Depois você verifica pra ver. Vai ver agora. Aqui, ó. Não, você vai passar água na pedra agora e vai dar água pra ele? Não dá, não. Sabe o que? Ela tá no depósito. Tá no depósito, mas tá passando na pedra. Ah, é. Depois tem que tirar aí. Você não quer nada, Lurico? Você tá com onda. Tá vazando. Hã? Tá vazando. O que que tá vazando? Pingando aqui embaixo. Tá pingando? Uma coisa. Ih, será? É por isso que eu falei pra você. Não compra as duas pedras. Compra uma, porque a gente não sabe o que que tá errado. Deixa eu torcer esse pano aqui, vai. Então, pessoal, a gente trocou aqui a pedra, mas infelizmente ele continua vazando, então não é a pedra. É pedra que chama isso aí? É o refil. É o refil. Aqui, ó. Não tá dando pra ver direito. A água cai... Acho que tá dando pra ver a água caindo lá. Tá com a cor fecha, sei lá. Ela tá pingando, ó. Então, vai ter que desmontar ele e ver o que que tá acontecendo. Tá pingando ele bastantinho, viu? A gente ia comprar duas pedras dessa aqui. Doi refil, que é 132. Então, não vão comprar, não. Daí o preço era grátis, né? Vão comprar um só. Guarda meu saquinho. Não tem nada. Não, você já estourou. Tá isso aí, pessoal. Vou deixar o vídeo por aqui. E conforme for... Depois eu mostro pra vocês aí o que aconteceu. Ele vai desmontar, infelizmente, né? A água continua caindo ali. Ó, cheio d'água aqui já, ó. Aí eu vou ter que pôr água na geladeira pra gelar. Então, é isso aí, pessoal. O que é que vocês querem aí, suas coisas fofas? Não, você não. É eles, viu, que é fofa. Você não é fofo, não. Oi, dedinho, cadê? Quita? Cadê você, Quita? Bichinho folgado gosta de aparecer. Oi, Dore. É isso aí, pessoal. Então, vou deixar o vídeo por aqui, tá? E vamos ver o que vai acontecer, né? Faz muitos anos que eu tenho esse... Esse bebedor, né? É uma ótima marca, mas... Espero que dê pra arrumar, né? Aí você vai fazer o que com isso daí? Vai jogar fora, guardar? Porque não é ela que tá vazando, né? Tem como tirar a água daí? Mas tá bom, então, vai. Fica com Deus até o próximo vídeo, pessoal. Vamos se inscrever no canal aí. Jogar esse canal pra cima. É água limpa? Você tá dando água dali pra ele, né? Você é folgado. Bebe. Bicho à toa, viu? Bebe água, Glorigo. Tá saboreando a água. Assim, com o vazamento, ó. Você pensa que essa basinha que ele encaixa aqui no filtro... Tá... Tá trincada aqui dentro, alguma coisa. Uxi. Será que você tem pra comprar? Eu não sei. É, pessoal. O homem já tá desmontando aqui o... Bragnite. Eu acho que deve ter, sim, pra comprar. Esse aqui tem, ó. Mercado Livre. Dá uma pressão pra levar, de água de dentro. Agora, você é o quê? Você é... O que você é aí? Electricista? Ah, faz um pouquinho, hein? É... Biscueteiro. Enganador. Mecânico. Na verdade, quando eu nasci, eu vou falar que eu ia ter mil e uma utilidade, né? Ai, Jesus. Já pensou se você tivesse que pagar tudo? Olha que não tá vazando. Bonitinho aqui. Tá limpinho, né? Tá. Tá sujo? Você limpa, tá? Eu tô aqui, ó. Eu acho que isso aqui não tem que desculpa de... Será que sai isso aí? Sabe, também. Acho que sai. Eu acho que eu tirei por aqui, fica melhor pra tirar. Nossa, que negócio duro. A Sarah tem 14 anos? Você já tinha... O quê? Uns 5 anos já tinha ele? Ou mais? É. Faz tempo, hein? Faz tempo. Pô, ele tá vazando por aqui, tá vendo? Aqui dentro tá vazando. Não sai lá, não? Peraí que eu vou botar aqui. Não é isso aí que tá frouxo, não? Ou você tá tirando? Tira o meu olho. Mas você tem que sair da frente, né? Eu acho que tem pra comprar isso aí, sim. Isso aqui. Não aperta. Aqui tem uma válvula aqui dentro, aqui, ó. Não sobe pro céu, não? Não. Posso soprar aqui? Pois lá, ué. Pô. Foi lá pra colocar lá. Não sabe onde é. Saiu o ar, hein? Você soprando? Sim. Pronto, é o seguinte. Ela precisa lavar. Não, eu não vou... Vou colocar aqui, né? Só pra fazer o teste. É, né? Eu vou colocar o fio aqui agora, aqui, ó. Vou colocar o fio aqui, por aí. Entendeu? Porque... Agora que ele consegue ver o outro, eu acho que deixa eu passar aqui, né? Olha, ele entra bem apertadinho, tá vendo? Aí, ó. Agora ele vai ligar. Tira lá. Aí. Não precisa ligar na força, né? Não. Não. Essa bomba agora acaba quebrando, né? Você fica com o teu tempo, né? Só precisa ligar. Vou colocar o vaso aqui, por aí, de onde eu mexo. Você mexeu aí, ué? Não, mas parece que não. Ah, não. Ele lá que tá vazando. Enchendo. Deixa eu desligar a água lá. Você não vai escapar isso aí. A máquina não tá enchendo. Desliga lá na rua. A máquina não tá enchendo. Tá soltando água. Vai quebrar isso aí. Parar um pouco aqui. Já volto. Ó, pessoal. Já lavei a pecinha. Tá limpinha. E a gente vai montar aqui, mais ou menos. Mais ou menos ele vai deixar aqui. Pra ver se não vai vazar mais. É só... Como é que chama esse negócio aí? Redução? Esse negocinho? Não, eu... É que eu reparo, né? É, mas assim, não tem nada estragado aí, né? É só que tá folgado, né? É. É o que a gente espera, que só tá folgado, só. Falta de um aperto bem coisado nele. É, falta de apertar. Mas ele não tá saindo agora por cima aqui, ó. Então a gente testou aqui. Ele não vazou, não. Então a gente vai deixar aqui mais um pouco. Pra ver se ele vai vazar. Aí eu já dei uma limpadinha aqui, ó. Não gravei, porque não tem como eu limpar gravando, que eu não sei fazer nada com a mão esquerda. E eu tô sem tripé aqui. E depois não vai precisar arrancar de novo aí? Pode. Vai enfiar ele aí dentro? Mas é por fora que vem. É por fora. Depois, tô falando com que se for montar certo. Aí ele tira de novo. Tem que tirar de novo? Sim. Deixa a parte da frente pra frente. Eu vou querer despeitar aqui, tá vendo? Tem que dar pra usar água, porque é tranquilo. Então, pessoal, a gente vai deixar assim, ó. Pra ver se ele não vai vazar. E daqui a pouco eu tenho que trabalhar também. Aí quando a gente for montar certinho, a gente volta com vocês aí de novo, mostrando. Tá bom? Então, pessoal, voltando aqui. O negócio não quer focar. E... Não quer focar. Tá desfocado. Bem aqui, ó. Tá quebrado. Aí a gente vai ter que comprar. Né? Isso tá ruim, ó. Não tá focando de jeito nenhum. Mas por quê? Porque o celular tá cheio. É, não foca. Então é isso aí, pessoal. Não vai dar pra vocês verem. Deixa eu puxar o zoom aqui. Ih, fica pior. Show. Ó, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês. Bem aqui, ó. Tá trincado, ó. Eu parei o vídeo aqui e comecei de novo pra modo focar. Não queria focar de jeito nenhum. Então aí a gente vai procurar o reparo, né? Aí eu vou deixar o vídeo por aqui. E vamos comprar a peça. Aí depois a gente volta aí. Mostrar pra vocês, tá bom? É isso aí, então, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Aqui, ó. Eu limpei isso aqui também. Esqueci pra mostrar pra vocês. E aqui dentro também, ó. Tá limpinho, viu? Deu uma boa limpada aí. Nem tudo sai, viu, gente? Porque isso aqui faz tempo que a gente tem. Mas isso daí. Vamos comprar a peça, né? Mais uma pecinha. Ainda bem que é coisa barata, né?